Aqueles isentões que ficam falando, não tem esquerda, não tem direita, não tem ideologia, tem sim! Tem uma turma aí que quer roubar nossa liberdade, não podemos esquecer disso. O milagre da minha vida e o milagre da minha eleição também, o ano passado. Porque não tínhamos nada para chegar aqui, nada. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui nessa nação é uma roubalheira. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais.